Um aluno soldado da PM de Arapongas morreu em um acidente na noite de ontem na BR-369 em Apucarana. O Astra, com placa de Londrina, bateu com um furgão de Rolândia. O acidente aconteceu perto da Nortox. O rapaz que morreu, Lucas Sabino Ferreira, viajava no banco do Carona. O motorista do Astra, Vinícius Bertona, que também era aluno da Polícia Militar em Arapongas, foi encaminhado para o Hospital da Providência, em Apucarana, com ferimentos graves. Os dois são daqui de Londrina, viu? O furgão era dirigido por Ivo Deitos. Ele não sofreu ferimentos. Ivo contou que seguia em direção à Rolândia quando a pista foi invadida pelo carro. Os alunos soldados, segundo as informações que chegaram aqui para a TV Tarobá, voltavam de uma confraternização em Apucarana. Tudo isso vai ser provado, vai ser investigado, melhor dizendo, para saber exatamente como é que aconteceu esse acidente, as circunstâncias em que o acidente aconteceu. Isso depende de uma série de coisas, investigação policial, Instituto Médico Legal e tudo mais. Uma pena, duas pessoas jovens que perdem a vida desta maneira assim. Mais um acidente. Você viu ali, a van acertou o carro em cheio, porque eles, segundo a versão do motorista do furgão, do motorista da van, teriam invadido a pista contrária. Agora, como eu sempre digo aqui, o espaço também está aberto para a família desses rapazes ou para alguém que viu essa situação. Está aqui o espaço todinho, ele à disposição.